Sou apenas uma mulher comum. O que as pessoas costumam ignorar é que mulheres comuns também gostam de sexo. Bom, foi com esse quote que eu iniciei o vídeo, uma coisa que eu tenho uma certa mania de fazer, pelo que vocês já vêm acompanhando, que o 100 Dias de Sensualidade, da Janaína Rico, me conquistou. Bom, eu li esse livro já tem mais ou menos um mês, um mês e pouco, mas como eu tenho um cronograma pra seguir aqui do Quentinha do Mês, eu já tinha alguns vídeos prontos até agosto, eu não conseguia adiantar e eu queria fazer essa resenha em vídeo, porque eu acho que ele tem tudo a ver com Quentinha. Aqui no Quentinha do Mês a gente fala de tudo que é sensual, do que é sexual, do que é pornográfico na literatura. Eu sempre tento variar um pouco a leitura, trazer aquilo que é comédia, trazer aquilo que é mais romance, e trazer aquilo que é mais pornozão mesmo, aquele sexo mais seco. E dessa vez eu trago mais uma novidade, que é nacional, que é o 100 Dias de Sensualidade, da Janaína Rico, que é um livro de contos. São 100 contos no total. Vocês podem ver que tem uns curtinhos, outros um pouquinho maiores. Varia bastante de tamanho, mas são contos super curtinhos. E eu já digo logo o que é que eu faria diferente lendo esse livro mais uma vez, ou se eu fosse ler a primeira vez, e indicando a você que vai ler a primeira vez. Separa pra ler três ou quatro contos por dia, porque eu acabei lendo esse livro numa sentada. Eu comecei a ler um dia, terminei no outro, junto com outros livros, com outras leituras, e acabou que foi muito rápido. São contos bem variados sobre essa mulher comum, de retratar as fantasias, os anseios, os desejos dessas mulheres, de nós mulheres, não é uma leitura pra todo mundo. Mas é porque eu sei que tem gente que gosta de ler o rote, que gosta de ler o erótico, mas que não tá aberto pra ler certas coisas. Pra ter um nível de intimidade, como essa leitura que exige. Eu não tô dizendo um nível de intimidade com um parceiro, com um companheiro, com um marido, com um namorado. Eu digo nível de intimidade com você mesma. E que a gente vê que a repercussão nem sempre é positiva de uma coisa tão libertadora. Sem dizer sensualidade, tem esse que é libertador e inspirador. E talvez ele incomode um pouco, porque realmente, se você não tá bem resumida com você, com o seu corpo, com os seus desejos, com as suas fantasias, e com a sua liberdade, talvez você acabe estranhando um pouco a leitura. Mas, sinceramente, se você gosta de ler o rote, eu acho que você já está se encaminhando pra ler o erótico, pra se desbravar nesse mundo do erótico. Não fica só nessa coisa do romancezinho, do cara ricaço, seu do príncipe encantado contemporâneo. Se arrisca, se conhece e se liberta. Essa questão de você se libertar, de você experimentar, e de você ser livre pra fazer o que você quiser, pra experimentar o que você quiser, tá muito clara aqui nesses 100 contos. Enfim, eu vou recomendar esse livro pra todo mundo. Inclusive pra você que tem uma certa barreira com algo que seja mais explícito, com algo que seja mais pornográfico, ou com algo que seja mais libertador. Um ponto muito importante pra mim, que é essa liberdade, é essa mulher comum. São essas mulheres comuns que estão representadas aqui, sabe? Não tem frescura, é cru, às vezes é romântico, às vezes é bem direto. E não tem muito o que inventar mesmo não, sabe? O que eu gostei mais, sem dúvida alguma, do livro, é que ele tem uma linguagem bem direta. Como eu comentei no começo do vídeo, aqui não tem um estereótipo X de mulher ou de mocinha. São mulheres. Mulheres como eu, como você, como suas amigas, como suas conhecidas. Mulheres como um todo. Você alguma vez já procurou no dicionário o que é sensualidade? Propriedade do que é sensual. Indicação pelos prazeres dos sentidos. Amor das coisas ou qualidades sensíveis. Luxúria, lubricidade, lascivia, libertinagem. Viver na sensualidade. Algumas pessoas podem ver a sensualidade como algo pecaminoso. Para outros, tentação. Ser sensual é uma busca constante nos dias de hoje. E a erotização da vida se confunde o tempo todo. Em televisão, em filmes, em música. O belo é sensual? O que é que é belo? O que é que é sensual? E aí fica a pergunta pra você. O que é que é sensual pra você? E qual desses contos aqui, já que são 100, vai ser o realmente sensual pra você? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o joinha aqui pra ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. De indicar aí nos comentários que livro de contos eróticos é o seu favorito. Já leu 100 dias de sensualidade? Então diz aí pra gente qual foi o seu conto favorito. E no mês que vem, a gente vai falar sobre Malícias e Delícias. Sim, o livro da capa mais polêmica dos últimos tempos que aqui no Brasil, todo mundo pareceu odiar. Mas que a Gringaiada amou. E vocês vão entender um pouquinho melhor sobre ele no próximo vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho